Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com um vídeo de uma limpeza aqui na cozinha. A cozinha tá bagunçada, a gente acabou de almoçar e eu vou dar uma ajeitada nela, deixar ela limpinha, né? E vou também lavar meus tapetes. Eu tô com dois tapetes pra lavar, dois tapetes grandes, o da sala e o outro. E eu tenho que também desmontar a piscina. A piscina tá com um tanto de dia que tá ali, né? E a Isabel já brincou nela muito. Eu vou tirar a água dela e usar a água dela pra lavar a lavanderia e desmontar ela, limpar ela. Então eu convido vocês, né? Pra ficar aqui comigo, assistir esse vídeo. Já curte aí pra mim, já se inscreve no canal se você não é inscrito. E vamos lá fazer alguma coisa, eu vou mostrando pra vocês. E vamos lá. 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 E vamos lá.